Assista agora a TV Culinária, programa livre para todos os públicos. Boa tarde! Está no ar o TV Culinária, nesta tarde quentíssima e gostosa de terça-feira. Mais um programa gostoso, saborosíssimo para você aprender, mas um prato diferente. Aliás, falando em diferente, a apresentação desse prato que a gente vai te ensinar hoje, realmente é diferente de tudo que eu já vi. Olha só que bacana! A gente está falando hoje de um enrolado de feijão tropeiro. Hum, feijão tropeiro, você já conhece, já experimentou, já sabe que é uma delícia. Agora, presta atenção como dá para você dar uma cara diferente, uma roupagem diferente para o mesmo prato. Muito legal, né? Mesmo porque a proposta do TV Culinária para você é justamente essa, para você aprender não só os pratos diferentes, uma mesma forma de fazer aquele mesmo prato que você já está acostumada no seu dia a dia, como também aprender uns pratos diferentes para o final de semana, né? Para aquela ocasião especial, bom demais, né? Para ensinar essa delícia para a gente hoje, olha só quem eu estou recebendo. Vem para cá, Lady Moreira. Seja bem-vinda. Tudo bom, lindona? Tudo bom. Tudo. Graças a Deus. Bem-vinda à TV Culinária, viu? Obrigada. Como é que surgiu essa ideia de pegar o feijão tropeiro e dar uma enroladinha nele na folha de couve? Olha, eu gosto de inventar, né? Eu tenho os filhos pequenos, eu tenho que inventar alguma coisa diferente para eles querem comer. É. Aí eu falei, então vamos fazer uma coisa que eles vão comer com a mão. Aí, inventei. E eles amaram. Adoraram. Conseguiu fazer todo mundo comer feijão em casa? Comeram feijão. Aliás, olha que dica legal para as mamães. Vamos chegar pertinho aqui da mesa para mostrar as outras coisas que você trouxe? Essa é uma dica legal para as mamães. É. Porque às vezes a dificuldade de fazer uma criança comer é muito grande, né? Isso. A época do não é terrível. É verdade. Quando começa a rejeitar a comida, é dureza, né? É. Aí eu faço tudo colorido. E aí você faz uma coisa diferente, cria ali um interesse naquele mesmo prato e a criança acaba comendo. É. Muito legal. Parabéns pela sua ideia. E ficou lindo, né? Fica. Não dá só vontade da criança de comer, não. Não, até adulto quer comer. A vovó, o papai, a mamãe, todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer comer. E olha a sua salada, como ficou mais bonita também. Também. Parabéns, é muito criativa. Obrigada. O que você fez aqui? Uma folha de alfaça americana. Eu fiz uma farofa com os talos da couve que sobrou. Aí eu cortei com um pouquinho de calabresa. A farinha é de bolachinha creme cracker. Ai, que bacana. Aí eu amassei a bolachinha, porque a criança gosta de bolacha. Adora. Amassei, misturei, coloquei umas passas para... E não joga nada fora, né? Não joga nada fora. Isso que é muito bom, o reaproveitamento. E esses doces deliciosos que você trouxe? Aqui são cupcakes. São lindos. Já, eu já assei ele recheado. Tá. Já com, né, o cupcake de fubá com goiabada. Já assei. Que delícia, menina. Tem que ensinar qualquer coisa. Eu também, eu sim. Aí, se aquecer, a goiabada vai derreter. Aí, tira da casquinha de chocolate, a goiabada vai derreter por dentro e vai ficar super cremoso. Ai, meu Deus do céu. E aqui, o que a gente tem? É um molhinho de salada de abacate. É uma guacamole. Ah, uma guacamole batida. Isso. Ai, que delícia. E esse doce aqui? Esse aqui é o doce de abóbora com o doce de coco. Aí, eu mesclei os dois para ficar... Que combina muito bem, né? Tá um escândalo essa mesa que você trouxe. Eu amei essa ideia do cupcake. Cupcake é muito legal. Cupcake para comer quentinho, ó. Quentinho. Hum, volta aqui, hein? E ainda compra um chocolate. Já está intimada a voltar. Não é nem convidada. Está intimada a voltar a fazer esse cupcake aqui. Muito bom. Deixa eu passar para você, então, os ingredientes que você vai precisar para fazer o enrolado de feijão tropeiro. Todo mundo com papel e caneta na mão. Já separou aí o seu livrinho de receitas para o TV Culinária de hoje? Deixa ele sempre do lado da televisão, porque assim todo dia você não perde nossas receitas aqui, tá? Vamos lá, então. Para o feijão tropeiro, você vai precisar de 500 gramas de feijão carioca cozido. 500 gramas de feijão carioca cozido. 200 gramas de bacon. Al dente, tá? Ah, tá jóia. Essa dica a gente dá já. Ela falou que tem que ser al dente, tá bom? Esse feijão. Tem que deixar ele bem durinho. 200 gramas de bacon, como eu já falei. Continuando. 200 gramas de linguiça calabresa defumada. 200 gramas de linguiça calabresa defumada. Uma cebola. 120 gramas de farinha de mandioca flocada. Isso é aproximadamente porque a pessoa vai ter que sentir o ponto, né? Tá certo. Sal e pimenta do reino a gosto. 3 colheres de sopa de azeite. Tudo isso você precisa para o feijão tropeiro. Para a montagem, para fazer os rolinhos, você vai precisar de mais 300 gramas de linguiça calabresa. 300 gramas de linguiça calabresa. Um maço e meio de couve manteiga. Um maço e meio de couve. 2 litros de água fervente. E 2 litros de água congelou. Você já vai entender por que você precisa de água fervente e também a água congelou. Isso. Interessantíssima essa técnica. É. Vamos começar? Eu vou colocar o óleo para fritar a cebola. Eu coloco primeiro o óleo com a cebolinha para dar aquela douradinha. Douradinha. Tá. O feijão você disse que tem que ser al dente, então. Porque depois ele vai cozinhar mais um pouco? É que se não, depois da hora que eu colocar os ingredientes e misturar, ele desmancha. Ele vai amassar. Então ele tem que estar mais firme para não desmanchar no prato, senão fica um prato feio. Entendi. E na montagem, eu vou misturar aqui com a colher mesmo, eu amasso. Então ele estando al dente, você tem um prato mais bonito. Entendi. Então normalmente o feijão demora quanto tempo para cozinhar? Olha, eu coloco, deixo uns 10 minutinhos, já desligo o fogo, aí ele já continua. Normalmente são uns 20, né? Então usa aí metade do tempo, mais ou menos. Isso, aí eu vejo o ponto. Se não estiver bom, eu deixo mais uns 5 minutinhos. Pegou a pressão, eu já desligo, para não correr o risco de deixar mole demais. Tá. E dá para aproveitar o feijão que está na geladeira, que a gente não usou tudo? Se ele estiver num ponto bom, eu costumo cozinhar o feijão, separo em potinhos e congelo. Tá. Aí eu uso ele congelado mesmo, já tiro, coloco no micro-ondas, aqueço. Ele deu um ponto bom, já refogo ele aqui, ele já descongela totalmente. Aí eu coloco a farinha. Ai, que bacana. Já fica mais prático. Fica, com certeza. Tem bastante gente que já tem esse hábito de congelar feijão, né? Porque na correria não dá tempo, né? Não dá mesmo. De você fazer tudo, não. Não ia demorar mesmo. Vou acrescentar o bacon. Lembrando que você pode participar com a gente sim. Ontem não deu tempo de ler e-mail, mas hoje tomara que dê, tá? Então eu peço que você mande aí um e-mail para a gente. Com qualquer dúvida que você tiver com relação a essa receita, tá? Ou então, mandando seu recado, mandando seu beijo. Fique à vontade. TVCulinaria.tvhz.com.br Você já incluiu o bacon? Eu coloquei o bacon. Aí eu deixo ele dar uma douradinha. Tá. Então enquanto você doura um pouquinho esse bacon, eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom, Leide? Tá ok. Então, até já. Até. Aí já tomou um cheiro bom nesse estúdio. Agora, percebeu? Precisou picar a cebola, picar o bacon, a calabresa defumada, tudo bem picadinho. Vai ficar fazendo isso na faca? Hum, você vai demorar para fazer esse prato que nem imagina. É verdade. Agora com o Pro 12 não, né, Boal? Muito mais rápido. Muito mais fácil. Muito mais prático. Você vai turminar a sua cozinha de uma vez por todas. Vai ver. Quer tirar a prova disso? Ó, estamos ao vivo. Presta atenção. Quantas cebolas? Uma, duas, três. Três? Uma vez. Três? Gente. Isso aqui é muito fácil para o nosso Pro 12, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. E olha, o relógio dela também é turbo. Vocês perceberam, né? Olha só a qualidade do um bote. O que aconteceu com a cebola, gente. A cebola já foi. Espetáculo. Não dá nem para entrar na contagem com a cebola, porque é realmente muito rápido. É uma máquina mesmo, né? Doze peças, dezessete peças, doze funções. É uma máquina para você usar todos os dias na sua casa. Não pense você que vai virar efeito de armário ou de geladeira. De jeito nenhum. Ah, eu vou comprar e não vai usar. Não vou usar. Não existe isso. Vai usar direto. Aqui você usa. O frango também não entra na contagem, porque já disse o frango. Gente, que raro. Para fazer um salgado, para fazer uma coxinha, para fazer uma torta. Presta atenção. Você faz com essa facilidade e com essa rapidez. Você deu quatro giradinhas só em cima. Quatro giradinhas é muito rápido. É muito rápido. Realmente, esse foi feito, foi inventado por uma dona de casa, eu costumo dizer. É verdade. Porque olha, vai ser prático assim lá na sua casa, não é verdade? E você pode fazer fatias idênticas também. Fatias profissional de chefe de cozinha, com grande detalhe. Tudo na minha espessura, não tem mais aquele problema de ficar fatia. Agora eu sou o filho, acorde o professor, não acorde o chefe de cozinha. E tem presente hoje, claro. Tem promoção. 20% de desconto para quem liga agora. Tem presente, espaço, silicone e revista de culinária. Não paga frete. Frete do Brasil está o olho da cara, você não vai pagar frete. E tem uma demonstração de cinco minutos no site da empresa. É só você entrar no nosso site que você vai conhecer ele de ponta a ponta. 20% de desconto, frete grátis para você que ligar agora, adquirir o seu Pro 12. Porque realmente é uma máquina fantástica, que eu tenho certeza que você vai usar pelo menos duas vezes por dia aí na sua casa. Com certeza. Tem que ligar agora, 559-388-00, 559-388-00. Assista a demonstração também no site, ligashop.com.br. Beijo. Obrigado. Beijo, até amanhã. Vou deixar a fichinha aqui. Ai, que cheiro bom, Lady. Você fez alguma coisa enquanto estava lá? Não, só dourou. Tá, foi tempo de dourar o bacon. Só dourar o bacon. Agora eu vou acrescentar a calabresa. É importante colocar o bacon primeiro, para ele ficar nessa cor mais bonitinha. Fica mais douradinho, fica mais atraente, né? Porque a calabresa, geralmente, ela vai ficar mais rápida. O bacon não. Você tem que ver. Demora um pouco mais para sopar a gordurinha do bacon, né? Ai, que delícia, meu Deus. O cheiro é bom, né? O cheiro é curdo, no fim das contas, hein? Muito bom. Hoje, cinco para as duas, eu estou me dando muito bem. E ele rende bastante, tá? Eu já fiz em casa uma receita, eu consegui servir oito pessoas. Oito pessoas comem com essa quantidade aqui? Olha como rende. Rende bastante. Nossa, é uma forma inteligente, então, de transformar o feijão. Porque imagina só, você vê um potinho desse aqui, ó, congelado, tá com um tantinho, assim, de feijão na geladeira ou no freezer, você vai falar, ih, não dá para a família inteira. Não vai dar para todo mundo, vai ter briga pelo feijão hoje. Então, não tem por que esquentar a cabeça. Não. Tem bacon, tem calabresa em casa, tem a farofinha, dá para transformar. Esse feijão tropeiro maravilhoso e ainda dá essa cara nova para ele, colocando a folha de couve. Aí, no caso, quando eu tenho o feijão congelado, eu vou dar uma aquecida nele uns dois minutos no micro-onda, só para ele soltar do fundo. Tá. Aí eu já acrescento aqui e deixo ele decorar. Mesmo quando ele está compacto, sólido, não tem problema, pode botar direto. Aí você coloca aqui, tampa, que ele vai derreter aqui. Tá. Tem isso. Aí, aqui eu já vou. O que mais? Vou curar. Vou colocar uma sozinha. Próxima de você. Aí eu acrescento o feijão. Tá. Esse aqui é para montagem, né? É para montagem. Hum, que barulhinho bom. É. Barulhinho de fome, né, Leide? É. E não dá para não sentir fome com esse cheiro, né? Não, não dá. Não dá mesmo. Tá bom demais, gente. Você nem imagina. Aí se o feijão está congelado, eu vou tampar e deixar ele aqui no vapor. Tá. Ele vai, só deixa o fogo baixinho. Fogo mínimo. Isso. E ele vai derretendo aos pouquinhos. Ele vai derretendo. E já vai pegando o sabor do que você fez aí antes, né? Da calabresa, do beijo. Eu vou colocar um pouquinho só de sal, porque os outros ingredientes já tem. Já são salgadinhos, né? Já são salgadinhos, né? Só um pouquinho. Se não quiser também não tem necessidade. Uhum. E um pouquinho de pimenta. Tá. No meu caso, em casa, eu não coloco para as das crianças, mas... Para dar aquela graça, né? É. Pimenta e sal você vai usar mais alguma vez? Não. Cheiro verde também não? Não. Não, tá bom. Vou tirar daqui, vou fazer tudo mais livre para a gente trabalhar, né? Isso. Aí aqui, ó, ele já está... Nossa, como está bonito isso? Tem um arrozinho aí, gente? Já pega uma colherada aqui e pronto. Está resolvido, né? Prato completo. E aqui, ó, já posso acrescentar a farinha. Tá. Essa aí é a farinha de mandioca flocada. É a farinha flocada. De repente eu olho lá na dispensa e não tem a farinha de mandioca flocada. Dá para substituir por alguma outra? Farinha de pão. Você torra o pão. Ah, tá. Tem o pãozinho velho ali, dá para fazer a farinha de rosca? Faz a farinha, coloca... Torra o pão, coloca no liquidificador, você tem uma farinha. Tá. Aí eu uso tanto feijão tropeiro, uso para farofa, a farinha do pão. Ou... Quanto aproveitamento dá para fazer em casa, né? É. A farofa ali eu fiz com a bolachinha creme cracker. É, ali com aquela farofinha da alface ali, né? Enquanto você vai, então, agregando aí a farofinha que você colocou agora, eu vou dar um outro recadinho ali e volto em dois minutinhos. Pode ser? Tá, ok. Pode ser. É já a lei de... Meu Deus, que não está bonita essa panela. Meu Deus do céu, você nem imagina. O final dessa receita vai estar maravilhosa. Agora você está precisando de mais uma energia extra, mais disposição. O André está aqui com um recado que, olha, se você não começou, não inclui o ômega 3 no seu dia a dia ainda, não sabe o que está perdendo, não é, André? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Porque quem toma, comprova, vive os benefícios do ômega 3. Está aqui um produto necessário no nosso dia a dia. Agora, quanto antes você começar a sua reposição, melhor. E por falar em reposição, saiu domingo uma reportagem sobre o consumo de peixes aqui no Brasil. Porque o brasileiro come, em média, 12 quilos de peixe por ano. Nossa. E nós, para repormos o ômega 3 através da alimentação, teremos que comer uns 50 quilos por dia. Não vai dar. Ou seja, a melhor maneira, a garantida... É, está aqui. ...puro, concentrado, em cápsulas. Para você tomar, repor o seu ômega 3 e deixar o seu organismo tinindo, como tem que ser, sistema imunológico fortalecido. É importante para o seu sistema nervoso, porque alivia o estresse, a ansiedade. É importante para o sistema cardiovascular, diminuindo o risco de ocorrer o entupimento das artérias, provocada pelas gorduras dos alimentos, que a gente acaba ingerindo diariamente. Ninguém ferra alguma gordurinha aqui ou ali. Mas são as indesejáveis. Exato. Agora, está aqui um produto que protege as suas artérias, diminuindo o risco de ocorrer o entupimento. Então, liga para a Top Term. Nosso corpo não produz. Liga, fala assim, estou assistindo a Regiane. Vai começar a pagar só em abril, frete grátis para o Brasil todo. Pediu o segundo kit com seis. 50% de desconto. Tem presente especial, né? E você que é aposentado e personista, também tem promoção exclusiva. Ah, que uma choradinha. Chora que melhor. Aproveita. Olha, liga agora, porque realmente são só benefícios, gente. O André falou alguns dos benefícios, mas eles são inúmeros realmente, tá? Ligue lá, esclareça as suas dúvidas. O pessoal está esperando a sua ligação com todo carinho. E aí você vai ter esse kit incrível para distribuir ômega 3 e saúde para toda a sua família. Olha só o telefone. 0, operadora 11, 5591, 8000, 5591, 8000, ou 0800, 770, 7900, 0800, 770, 7900. Tem o site também, topterm.com.br. Beijo, obrigadão. Obrigada, beijo para você também. Cheiro maravilhoso. Ah, está demais, né? Eu vi você quase pegando um aqui, viu? E aí, Lady? Aqui, ó, ela já soltou do fundo da panela. Ah, então esse é o ponto. Ele solta, tá? Eu mostro já já direitinho para o pessoal entender legal, depois do break, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Intervalo super rápido, TV Culinária volta já. Este aqui é o cenário perfeito para a mulher. Nessa cadeira, melhores amigas proseiam e dão muitas risadas. Aqui, a gente prepara pratos divinos. Este é o espaço dedicado à música e à diversão. E nessa mesa, nós aprendemos muito mais sobre a vida. Mulheres. O cenário perfeito do universo feminino. De segunda a sexta, duas da tarde. Com certeza você já ouviu falar das maravilhas que o ômega 3 traz para o nosso organismo. A Top Term trouxe diretamente da Noruega o legítimo ômega 3, considerado alimento do cérebro e do coração. A promoção de hoje está maravilhosa. Ligue já, 0800-770-7900. Peça seis frascos. Receba de presente o porta cápsulas. Você que pedir o segundo kit, olha que espetáculo. Paga metade do preço, 50% de desconto e recebe a lancheirinha térmica de presente. É aposentado, tem mais de 60 anos ou é pensionista? Promoção maravilhosa esperando por você. Ligue e aproveite. 0800-770-7900. O programa que dá água na boca, volta já. 9 em cada 10 brasileiras podem não consumir todo dia o cálcio que precisam. O que pode levar ao enfraquecimento dos ossos e a osteoporose. Por isso existe Caltrate, o suplemento de cálcio mais vendido no mundo. Caltrate hoje, osso saudável e sempre. Amiguinha, daqui a pouco a Páscoa está chegando. E a principal receita de Páscoa você já conhece. Fazer ovo de Páscoa é muito gostoso, principalmente para o bolso. Passa na Chocolândia, pega tudo o que você precisa e vamos para a receita. Cobertura rara de gotas ao leite 2,1kg, R$ 19,50. Cobertura garoto blend 2,1kg, R$ 26,90. Cobertura garoto ao leite 2,1kg, R$ 31,50. Cobertura Nestlé ao leite 2,3kg, R$ 31,90. Leite condensado moça 1,3kg, R$ 8,90. Agora é mão na massa. Opa, mão na massa não, né? No chocolate. Chocolândia, há mais de 20 anos. Essa eu recomendo e assina embaixo. Bonitinho, estamos na sua semana. E o Todo o Seu preparou um programa especial para hoje. Começa com o Papo Fashion com a Claudinha Garcia, que vai falar sobre a grande estilista, meu Deus, Cocô Chanel. E a importância da marca para a moda. Tem visão feminina também. Vão falar sobre mulheres que jogam sujo para conseguirem alguma coisa. Para você, bonitinho, e quer ficar ainda mais linda, o médico Mauro Coimbra ensina a trabalhar o corpo, mas sem perder a feminilidade. Gostou? Eu também. Então estou aqui te esperando. Todo o Seu, hoje, 10h15 da noite. Oferecimento! Chegou o Caldo Líquido Maggi, o novo craque da cozinha. Que legal, quanta dica boa eu estou tendo aqui durante o intervalo, lógico, para passar tudo para vocês, né? Bom, a primeira delas é que a parte ali que a gente acabou mostrando antes de ir para o intervalo, que foi depois que você adicionou a farinha, o ponto ideal qual é? Como é que a pessoa percebe que não precisa de mais farinha? Ele solta do fundo da panela. Tá, quando começa a soltar, fica bem compactozinho, como está aqui, lindão. Soltou do fundo da panela, não precisa mais farinha. Apaga o fogo, coloca no prato que você vai... Tem que esperar, esperar um pouquinho para... É, porque você vai... Começar a manusear, né? Compactar ele na folha de couve. Então tem que ser a temperatura que você consegue mexer com as mãos. Tá. Agora, a Leide vai explicar para a gente uma técnica que eu achei fantástica. Bom, primeiro prepara uma folha para o pessoal entender. Tem que tirar um pouco desse excesso do cabo, né? É, porque senão depois ele não vai dobrar. Porque ele é muito duro, né? Eu tiro aqui, ó... Ah, você vem cortando na diagonal. A faca atravessada. Tá. Aí você vai tirar só o excesso. Tá. E deixa ele mais fino. Isso. Entendi. Aí aqui, quando eu fizer o branqueamento dele, ele vai ficar maleável. Ah, legal. Aí eu consigo enrolar. Agora, vamos explicar então para a turma de casa o que é o branqueamento? O branqueamento é um choque térmico, que é usado para legumes até, para congelar, porque é muito mais fácil. Você vai fazer em couve. Tudo que você quiser congelar, é importante fazer o branqueamento. E como é que faz? Aí eu vou pegar água fervente, vou mergulhar. Água fervente, mas ela não precisa estar fervendo. Não, não precisa estar fervendo. Não precisa estar fervendo. Então tem que ter aqui um bom, uma água com bastante gelo para conseguir fazer esse choque térmico na folha. É, porque agora a minha folha fica mais bonita, fica mais viva e fica maleável. E você estava me falando que também conserva os nutrientes da folha, né? Eu tenho as propriedades do alimento. Qualquer folha, eu compro a couve na feira, não vou usar no dia, no outro dia na geladeira ela está amarela. Se eu fizer o branqueamento, eu conservo ela por mais tempo na geladeira. E se eu quiser congelar, a hora que eu tirar ela do freezer, ela não vai soltar aquele monte de água que ela solta quando você congela a couve sem o branqueamento. E o branqueamento, ele vai permitir que eu faça com a folha depois de couve o que eu quiser. Se eu quiser fazer ela só picadinha, com alho, empolgadinha, para servir esse feijão. Você está mantendo as propriedades do seu alimento. E eu posso fazer com qualquer folha, então? É, assim, tem um tempo preciso para cada tipo de folha. Ah, porque tem umas são mais sensíveis, né? Isso, a couve é um pouco mais resistente. Tá. Aí tem até uma tabelinha de resfriamento, acho que se procurar... Ai, que bacana, você botar no Google, eu acho? Acho. Oba, vou dar um Google, vou chegar no caso, eu adoro fazer enroladinhos com folhas. Tem livros também. Aliás, para ensinar a fazer o enroladinho, depois do recadinho, pode ser? Pode. Então tá, eu volto já. Obrigada, Lady. Que delícia de receita, meu Deus. Estou contando os minutos aqui para experimentar. Ai, eu também. Ai, que saudade de você, mulher. Tudo bem? Saudade também, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. E nossa pequena? Tá linda, um anjinho como sempre. Que você tá uma moça, coisa boa. E você também tá sempre bem, né? Ah, eu tô. Essa maravilha de produto, né? Eu realmente sou. Então, para você aí de casa, uma excelente tarde. Que você tenha, acima de tudo, bastante ânion, bastante exposição, ganhando para o seu dia a dia, algo que é mais do que precioso. Um corpo bem nutrido e saudável. É verdade. É o que o nosso Cogumelo de Sol, a família Cogumelo de Sol, vai proporcionar a você. Agora, basta você também fazer a sua parte. Então, uma atitude bacana, ó. Passa a mão no telefone, diz que gratuitamente de qualquer cantinho do Brasil, 0800 771-9999. Ou então, ah, Simone, mas eu só tenho o celular. Não tem problema. 011 São Paulo, 5509-8839. Lembrando, Rê, seu Mário Kimura me deixou numa missão muito especial, de promover uma promoção fantástica. Adoro esse tipo de missão. É verdade. Olha, você conta com vários pacotes, tá? De 3, de 6, de 10 e até de 20 frascos. Aí, o que vai acontecer? Você pode optar aí. Qual é a melhor condição de pagamento para você? É você quem escolhe. Por quê? Porque você pode pagar através de depósito bancário em dinheiro, sim, com quase 50% de desconto. Que maravilha! Ah, é muito bom. Quando a gente fala em promoção, fica melhor ainda. Desconto, a língua até brilha. Não é verdade? Agora essa palavra. E que tal em 8 parcelinhas pequenininhas através do boleto bancário, sendo que o primeiro pagamento com aquela esticadona boa? Que maravilha, sim. Agora tem mais. Você pode também facilitar em 12 vezes no seu cartão de crédito, sendo, gente, que preste atenção hoje, o frete é por conta da cogumelo de sol. Então, não perca tempo, liga e corrente. Na recompra tem uma condição especial também. Ah, então tá notícia boa de uma coisa só, né? Que maravilha! Você não vai perder tempo, né, gente? Não mesmo. Porque a gente sabe que por mais que a gente faça uma alimentação saudável todos os dias, sempre fica faltando alguma coisa. É verdade. Nem sempre a gente consegue repor tudo o que a gente precisa para o organismo se manter saudável. Então, cogumelo do sol tá aqui pra isso. Aproveite uma das inúmeras promoções que estão à sua disposição. Olha só o telefone. Ligue grátis 0800-771-9999, 0800-771-9999 ou 0 operadora 11-5509-8839. 12 vezes no cartão, frete grátis. Aí, tá fácil demais. Obrigada, linda. Um beijo, meu amor. Até amanhã. Beijo. E aí, Leide? Aqui. Ai, você já começou a fazer aqui. Eu coloquei aqui uma folhinha sobreposta, tá? Tá. Sobreposta pra ela não vazar. E fez uma caminha de calabresas. Aí agora, eu vou cobrir essas calabresas. Aí lá vem o feijãozinho. O feijão. Famoso tropeiro. Eu já vou tirando aqui do forno. Essa delícia que está me esperando. Aí aqui na hora de fechar, eu fecho aqui pra não derramar. Tá. Vou esperar você fechar antes de passar de novo a receita, tá, pessoal? Aqui ainda tem um pouquinho de água, tá? Eu sequei a folha com o guardanapo. Mas ela tem um pouquinho de água que ela ainda vai ao forno. Tá. Então dobra as duas pontinhas laterais e depois vem enrolando. É. Aí segura aqui, ó. E... Tuxa. Vou tirar isso aqui pra pessoa enxergar melhor. Aí dá uma impactada ali daqui. Tá bonito isso, hein, Leite? E dá uma apertada, tá? Pra ele não derramar. Aí vai apertando e vai enrolando. E como é que você finaliza esse rolinho? Só colocar no prato? Só colocar na forma e leva ao forno. Ah, então não precisa colocar palitinho, nada? Não. Não precisa. Deixa eu pegar dois nomes aqui pra mim. Que delícia. Bonito isso, hein, gente? Fala sério. Vou fazer mais pra cá pra você conseguir. Não consegui ler meus hoje, mas eles estão aqui bonitinhos separadinhos pra amanhã, tá? Aliás, gente, eu acho que não vai dar tempo também, né, diretora? Infelizmente, falta só um minutinho pra acabar o programa. Não vou conseguir passar mais uma vez a receita pra você, mas lembrando que ela está no nosso site, sim, tá? www.tvgazeta.com.br barra tv culinária. A receita dessa delícia está lá esperando você, tá bom? Você vai enrolando mais um enquanto isso? Vou fazendo mais um. Enquanto isso, eu tô comendo aqui? Isso. Não tem que falar no seu telefone enquanto isso, lindona? Meu telefone é 4634-0307. É da minha residência, tá? Tá. Geralmente, eu estou em casa mais à noite, porque eu dou aula de culinária, então, geralmente, durante o dia, eu tô em escola. Você dá aula, né, Leide? Eu dou aula. Aí, também, pelo Facebook, Leide Moreira. Gostou? Nossa, que delícia! É muito saboroso, gente! O sabor é muito especial, né? E olha a minha sobremesa de hoje. Nossa. É o prato de amanhã. Você vai aprender a fazer mousse de chocolate. Olha que espetáculo, gente! Leide, isso aqui tá muito bom. Bom, né? Tá um escândalo, gente! Tem um pouquinho de feijão aí sobrando? Não sabe o que fazer com ele? Faça esse enrolado de feijão tropeiro que a Leide trouxe pra gente. Ela fez uma ideia incrível pra você reaproveitar uma série de ingredientes que você tem na sua casa. Obrigada, minha linda! Fica com Deus, viu? Amei a sua presença aqui. E, ó, amanhã mousse de chocolate, hein? Beijos, fiquem com Deus! Tchau! Nossa, como tá bom! Quando as mulheres se unem para dar suas opiniões, é melhor parar para ouvir. Visão Femenina, no Todo Seu, hoje, 10h15 da noite. Assista agora, Mulheres. A população mundial está envelhecendo. E, muito em breve, a maioria de nós brasileiros também estará na terceira idade. Pensando nisso há mais de uma década, foi idealizado o recanto do idoso Nosso Lar, garantindo o respeito e a dignidade a mais de uma centena de idosos desamparados. Conheça toda a obra social do Nosso Lar e colabore você também com esse importante projeto de amor. O recanto precisa de sua ajuda. Música Assista agora, Mulheres. Programa livre para todos os públicos. Música 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 Música